Ai meu Deus, vou preparar um jantarzinho bem gostoso pra eu comer aqui na Kirin Space Porque faz tempo que eu não uso essa cozinha que eu não cozinho Eu fico só pedindo comida galera, isso aí não é bom não Então deixa eu ver, aqui tem hambúrguer, aqui tem... O que é isso aqui mesmo? Ah, pipoca não, não quero saber de pipoca Hum, cheguei na hora boa hein Olha, comida grátis Realmente, nóis, chegou bem na hora do jantar Também você não é bobo né? É, não, eu imaginei que você devia estar fazendo alguma comida E aí, qual que é o menu de hoje? O menu de hoje então, eu tava tentando escolher... Mas peraí Nona, o que você tá fazendo aqui essa hora? Seu expediente da Kirin Space já acabou hoje Sim, mas eu tô com fome né? Tá bom, tudo bem, a gente pode comer hambúrguer, a gente pode comer várias coisas Mas o que você veio fazer aqui? Eu sei mano, é porque eu tava afim de brincar com alguém e não tinha ninguém pra brincar E eu quero brincar de uma brincadeira que eu não posso sozinho eu acho O quê? Uma brincadeira aqui no PKXD que você não pode sozinho? Que história é essa, Nona? É, eu recebi um convite pra ir jogar um jogo muito legal lá no Robozão E aí eu vim perguntar se você não quer ir comigo Ué, mas é Crazy Run ou Patch Parade? É, eu não sei como é que é o jogo não, mas... Enfim, qualquer um que seja o jogo a gente precisa brincar junto Calma, peraí, é um jogo novo? É, um jogo novo do PKXD E você recebeu um convite pra jogar esse jogo? Sim, um convite do PKXD Calma aí, como é que eu não recebi nada disso aqui no meu celular, no meu e-mail e você recebeu? Ah, eu não sei, eu recebi no meu SMS Mas eu tava falando que era do PKXD, deve ser, né? Caraca, eles vão lançar um jogo novo e não lança nem spoiler, nem nada Só mandaram pra você Mas pera, você pode levar alguém contigo? Sim, claro né, meu? E até parece que eu ia sozinho e ia deixar você aqui Caraca, Noila, que da hora, eu até perdi a fome Vamos logo lá, vai ver o que que joga esse Ah, mas eu não perdi não Ah, tá bom, vem cá, ó Pega o hambúrguer aqui, ó Vamos comer o hamburgão Ih, minha mochila tá cheia Eu vou ter que comer a pipoca que eu tinha feito mais cedo Posso levar dois? Pode, Noila, tá bom, tá bom E três, quem leva dois, leva três Noila, você não tá ansioso pra ver que jogo é esse, não? Tô, mas também quando eu fico ansioso eu fico com fome Fome? Fome Não, você fica com fome em tudo, né, mano? Sim, ó, se eu sinto medo, eu tenho fome Se eu fico feliz, eu tenho fome Se eu fico triste, eu fico com fome Se eu fico ansioso, eu fico com fome Mas, Noila, esse jogo novo, então, vai ser no Robozão? Eles mandaram um local? Sim, sim, mandaram um local e um cartãozinho de convite Só que eu não consigo te mostrar porque tá aqui na minha casa Tá, mas tem algum horário ou é qualquer hora, assim? Agora, três da manhã, meu Agora? É, daqui a pouco vai dar três da manhã, a gente tem que tá lá Não é três da manhã, mano, ainda é nove horas da noite Sim, a gente vai esperar lá na porta, é só acampar, né, meu? Ah, tá bom, mas pode do que se não tem outro jogo aí? Ah, a gente pode, assim, a gente fica jogando outro jogo até chegar a hora, então, de dar esse É, uma boa ideia, beleza É, eu também tô bem ansioso, eu nem ia aguentar ficar em casa sem jogar, né? É, e aí é bom que dá tempo até de fazer outra boquinha antes da gente vir jogar mesmo Tá bom, vamos ver, mano Eita, ué, o que é isso? Noiland? Que lugar estranho, era pra gente tá no robôzão e não aqui É, era pra gente tá dentro do robô... Eita, nossa Noiland, tem alguém ali Que legal! Será que há mais pessoas que vão jogar o jogo com a gente? Talvez seja, deixa eu tentar olhar mais de perto aqui pela... Noiland? Oi? Eu acho que eu conheço... Não, não entra aí! O que foi? Fica parado! Noiland, eu acho que esse aqui é o jogo da batatinha frita, um, dois, três Eita, e aí eu entrei? Batatinha frita, um, dois, três Anda, Noiland, anda, 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 anda Um, dois, três Parei Noiland? Eu vou correr pra trás, eu vou ficar aqui atrás Se você sair, você vai ser eliminado, Noiland Mas por que você não me avisou antes de eu entrar, então? É, porque... Porque eu não sabia o que era, você não deixou Você não deu tempo Ela tem que falar batatinha frita, um, dois, três Quando ela falar, aí sim a gente pode andar Batatinha frita, um, dois, três Ai! Eu tomei o choque, Noiland Você tomou o choque? Sim, foi porque eu andei antes de ela falar, mano Sim, aí você também nubou, né? Tá, mas é só a gente chegar até ela Se a gente chegar até ela, é tranquilo Batatinha frita, um, dois, três Eu to quase chegando, Noiland Vai dar certo Okira, e o que que acontece se eu meio que não consegui chegar? Noiland, cadê você? Você tá atrás da árvore? Tô escondido Pera aí Batatinha frita, um, dois, três Ai, ai, ai Pera aí, Noiland, ela tá roubando Ela tá saindo de perto de mim Não deixa chegar nela pra ganhar o jogo Como assim? Eita, é melhor começar a correr, então Noiland, não, 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 não Batatinha frita Noiland, você não pode correr enquanto ela não estiver falando Eu tomei em choque Eu vi Batatinha frita, um, dois, três Ufa Nossa, essa foi por pouco Eu quase chegando nela Ah, não é possível, mano Ela tá indo pra frente E tá dando risada na nossa cara ainda Ah, isso aí não vale não, hein Eu vou falar pro meu pai E acha que seu pai vai ajudar a gente? A gente tem que sair desse jogo, Noiland Vai? Eu vou falar pro meu pai, ele vai vir aqui brigar com ela Minha mãe tá doendo Batatinha frita Um, dois, três Ai, ai, ai Tá doendo, Noiland Eu não tô aguentando mais isso Eu quero sair desse jogo Eu vou ficar deitado descansando Eu tô cansado já É, mas aí você tem que ficar aí pra sempre, Noiland Ai, ai, ai Eu me mexi Então o que a gente faz? Batatinha frita Noiland, eu tive uma ideia Que ideia? A gente pode ir Vamos ir pro centro da cidade Vamos fugir dela É, a gente pode ir pelo celular Mas e aí o que acontece? A gente fugir? Eu não sei Vamos tentar Calma, espera ela começar a falar Batatinha frita Agora, Noiland, agora Pra cidade, pra cidade Um, dois, três Noiland, cadê você, Noiland? Eu não consegui Me espera Tudo bem Tá bom Vamos esperar Vamos esperar Tira, ela tá te procurando Hã? Como assim? Batatinha frita Um Deu certo Vem, Noiland Corre, 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 corre Vamos pra trás do pet shop Meu Deus do céu Será que ela vai estar por aqui? Ela ficou te procurando Quando você sumiu Ela fez bem assim Em vez dela fazer emoji Ela fez assim Ué Fez assim Ah, então ela tava me procurando Eu tenho certeza E depois ela fez assim Ela tá aqui Silêncio, silêncio Ela tá aqui, ela tá aqui, mano O que a gente faz? A gente precisa encontrar um plano Ela tá ali, ela tá ali Olha ela ali, olha ela ali Ai, caramba Ali perto do robozão Ela tá na frente do robozão Ai, tá mesmo Noiland, o que a gente faz? Legal Você tá achando isso aqui legal? A gente podia A gente podia se disfarçar Daqueles carinha lá Que é amigo dela E a gente manda ela embora É, mas A gente não tem roupa aqui Esse mundo é diferente Que a gente foi teleportado, Noiland Então eu não sei O que a gente pode fazer Pera, pera Deixa eu ver se tem alguma coisa Aqui na minha mochila Deixa eu ver Deixa eu ver Alguma coisa Pensa aqui, pensa aqui Tinha uma ideia Não, olha só isso Ideia O que é isso aí? Isso aqui é o jacaré Que solta bolhas de água Tá, e como é que isso vai impedir lá? Ué, a boneca é um robô Ah, gente O que já vai danificar o sistema dela? Exatamente Olha ela ali Ela tá chegando perto Ué, ela se esconde rápido, rápido É da onde? Cadê ela? Não tô vendo nada Ah, ela viu a gente, eu acho Calma, calma Calma, eu não sei se ela viu Ela viu, ela tá aqui Ela viu Corre, corre, Noiland Joga a bolha nela Joga a bolha nela Joga a bolha Toma Bolha de sabão Bolha de sabão Bolha de sabão Pega nela Bolha de sabão O mortal furioso Cadê, 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 cadê Ela subiu Noiland Nossa Ela subiu com o meu mortal Não acredito Eu acho que a gente conseguiu danificar o sistema dela Que bom Agora ela não vai fazer mais maldade com a gente Caramba Ainda bem, vamos ver aqui Meu Deus Noiland Você viu Que a gente acabou de participar do round 6 Sem querer Sem querer mesmo Que eu não queria não Mas a gente acabou com o round 6 Porque agora a gente destruiu a boneca malvada Finalmente Nunca mais eu vou escutar você quando você falar pra ir pra esses negócios É, foi você que me chamou, seu doido Mas eu não sabia que era isso E aí